Há 33 anos, a MRV é a marca do primeiro AP no Brasil. Mais de 180 mil famílias já realizaram o sonho da casa própria com a construtora. Por isso, a chegada da MRV a uma cidade é sempre um divisor de águas em sua história. A MRV acaba de chegar a Maceió e na bagagem traz para você um projeto incrível. Reserva Maragogi, um condomínio fechado com lazer de clube a 200 metros da via expressa. É a sua chance de morar perto do shopping, num bairro com infraestrutura completa, pagando apenas R$ 99,00 por mês, com todas as vantagens do programa do governo. Chegou a sua vez de realizar este sonho e em grande estilo com a MRV. Surpreenda-se com as nossas condições e garanta já o seu AP. MRV 4004-9000